A festa é diferente, sem aglomerações, e foi transmitida pelas redes sociais. Organizada pela HumorVip, União dos Moradores da Vila Paraíso, a live junina reuniu artistas locais. Eu que tenho um grande contato com o público, é DJ público. Está aqui, está nesse momento que é muito satisfatório, porque a gente recebe aquela energia, aquele feedback, e acaba dando um pouco a saudade do povão, que a gente sempre toca, que a gente sempre trabalha. Quem também esteve presente foi Vi Marinho, com um repertório variado e dançante. Eu adorei o evento, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de trazerem um pouco do meu show aqui para todos os moradores da Vila Paraíso. O Arraial Virtual também teve a parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. Essa parceria da Prefeitura Municipal com os bairros de Caxias mostra o nosso compromisso com todos os moradores, todos os cidadãos que estão aqui presentes, tanto os que estão presentes, quanto que estão em casa assistindo a live. Foi pensando em promover esse evento para a comunidade, para que a comunidade não saísse, não se deslocasse para um outro bairro, colocando a sua saúde em risco. Nós resolvemos trazer atrações para o bairro, para que a comunidade pudesse se divertir de casa, acompanhando pela live. A live antecede o São João que a gente quer em casa, que também será transmitido ao vivo de 24 a 30 de junho. A partir das 18 horas, nós vamos ter o São João que a gente quer em casa. Então, Caxias inteira está convidado. E convide também seus parentes de outras cidades para prestigiar as nossas pratas da casa, nossos cantores, nossos grupos culturais, todas as atividades, que a nossa festividade junina não é presencial, mas vai ser linda da mesma forma, através da nossa live. É o São João que a gente quer. Tchau, tchau.